Eu sou fascinada por este mundo digital, agora admito que um bocadinho mais overwhelmed, um bocadinho mais wow, o que é que se está aqui a passar, não é? Porque, de repente, deixou de ser uma comunidade pequenina ou mais limitada para ser o mundo inteiro online. Mas, por acaso, tenho uma história engraçada, porque eu cresci em Rezende, não é? Como estava a dizer. E lembro-me perfeitamente de ser criança e da internet estar a chegar, do computador estar a chegar. E eu lembro-me de ter por aí 4, 5 anos e no Porto ir visitar o meu avô paterno. E ele sempre foi muito das engenhocas e das tecnologias, era professor. E ele teve o primeiro computador, então nós estávamos, tipo, os netos todos à volta dele. E ele a jogar um jogo de ski. E eu não acho piada nenhuma, eu nunca achei, mas naquilo, na altura, era incrível. E tenho, assim, flashbacks, sabes, da evolução tecnológica. Por exemplo, os meus primos todos, estávamos todos loucos de ver a minha mãe com o Clube Viva da Vodafone. Com os pontos, comprou um Nokia. Tipo, mas o Nokia anterior ao 3310, que foi o primeiro a ter o jogo da Snake. E aquilo para nós foi, uau! Que lindo! Isto era, não sei, era tipo, era o futuro, não é? Nas nossas mãos. Porque eu lembro-me dos primeiros telemóveis que apareceram na nossa vida. E era uma recena gigante. Pronto, e depois, na escola, havia um computador para toda a gente, todas as turmas. Nós tínhamos que fazer um schedule, um horário para a utilização do computador. E nem sequer havia internet, era, tu ias à biblioteca, procuravas nos livros e depois fazíamos fila para quem acusava o Word a escrever nos documentos. Ainda para aí na quarta classe. Pronto, e depois, em Rezende, abriu um espaço digital. Que era, basicamente, um espaço com internet. Em que tu tinhas filas de horas para conseguir estar 20 minutos no computador. 20 ou 30 minutos. E, opá, eu lembro-me, o meu pai criou-me um e-mail. Entretanto. Que eu mantive durante muitos anos. Que era o Nanacard 5. E, opá, e depois, imagina, nós estávamos num espaço digital. E eu lembro-me do Valente, que era um amigo meu, Miguel. E eu dizia, vou começar uma coisa. E tinha, tipo, um computador dele estava em frente ao meu. E ele instalou-me o Messenger, o MSN. Então, ele estava no computador em frente ao meu e escreveu, olá. E eu, oh, meu Deus, não acredito que vou falar contigo através disso, sabe? Então, eu vi sempre a tecnologia. E, tipo, tenho milhares de histórias como estas. Ou irmos aos cafés e estarmos nos setos do AI ou U. E coisas assim. Falar com adultos. É criar personagens. Mas, para mim, a internet era uma liberação. Era uma viagem. Tu tinhas um acesso a um mundo novo. Apesar de sermos crianças e não termos acesso a quase nada. E eu não sou da geração do Mirk. Não utilizei o Mirk. Mas ter visto os chats a crescerem, as plataformas. Agora eu não me lembro dos nomes das coisas. Mas havia, tipo, o Clube Pinguim. Nós já podíamos fazer amigos digitais. Que nunca na vida os conheci de forma física, não é? Na dimensão física. Mas isso trazia, assim, uma esperança. E eu adorei reivendo-se enquanto mundo natural. Mas eu sentia sempre que era pequenino. E que eu queria ver o que é que estava para lá dos montes e do horizonte, sabes? E, pronto, eu também tive muita sorte. Bastante... Sou uma miúda privilegiada. O meu pai é professor, a minha mãe é dentista. Que, entretanto, ficou doente quando eu tinha oito anos. Mas, quero dizer, os básicos do mundo da tecnologia, eu fui acompanhando-nos. Acompanhando. E, então, quando nós tivemos o primeiro computador, ficava no quarto dos meus pais, que era bem mais frio do que a cozinha. Que é onde nós passámos o tempo todo. Tivemos uma sala de estar. Eu passava horas no computador. Só a escrever. Eu lembro-me da sensação de conseguir passar os meus pensamentos para aquela caixinha, não é? Tipo, escrever contos. E depois, com a internet, aquele som horrível, não é? Que a minha mãe dizia... Preciso fazer uma chamada! Eu tinha que parar a internet para ela fazer a chamada. Pronto, eu vivi isto tudo com muito entusiasmo. Também sou uma pessoa muito apaixonada pela vida. Então, isto era tudo uma aventura. E depois foi engraçado, porque eu depois comecei a... Eu saí a primeira vez, tinha 10 anos. Fui à Bulgária a representar a minha escola num clube europeu, um projeto europeu. Rezende-se. Acho que foi a primeira escola do país, a preparatória, a ter este programa de intercâmbio. E nós fomos, tipo, uma semana. Eu, uma professora e outra colega. E isso foi um momento que mudou a minha vida completamente, porque eu não tinha qualquer conhecimento do que é que era a Bulgária, não é? Como uma miúda de 10 anos. E eu nunca me vou esquecer de todas as sensações que vivi naquele mundo. Era um planeta novo, não é? Tudo era novo. Tudo era diferente. Eu não conseguia comunicar com as pessoas, porque o meu inglês era super... Hello, good morning. Mas arranjava formas de comunicar e fiz amigos e... E a internet começa a ser aí o ponto de ligação fundamental, não é? Porque tu não fazias chamadas telefónicas para o estrangeiro, mas tinhas e-mails. Não ias fazer chamadas que eram super caras, mas tinhas o e-mail e depois começavas a... Podias ir a determinadas plataformas e então aí foi tipo, ok, vai ser a internet A minha plataforma de comunicar com o mundo. E a minha primeira rede social foi o iFive. Em Portugal foi o bombou, não é? Eu penso que estava no sétimo ano e foi um professor tecnológico que nos falou das redes sociais E alguém disse, ah, eu tenho um iFive. E eu disse, acho que aqui é o iFive. E era lindo. Tu podias quitar o teu perfil. Podias ser criativo. Podias pôr música. Podias as cores, as fotografias. Poder partilhar os meus textos. Lembro-me logo aí... Senti pela primeira vez, porque eu partilhava textos lá e havia depois pessoas que às vezes copiavam os meus textos e faziam como sou sem dailas e não punham a minha... E eu lembro-me de experienciar pela primeira vez o que é que seria o plágio das redes sociais, não é? E os meus amigos a dizer, ah, esse texto é da bala, pelo menos por um nome que foi ela que escreveu. E pronto, então, essas primeiras experiências que ficam para sempre na minha memória. E começo aí a criar uma comunidade, porque eu aos 10 anos também quis ser escuteira, queria muito... Disse mesmo, rapaz, vou ser escuteira. Vocês não me levam às reuniões, eu descobri onde é que eram, o meu pai estava com o desporto escolar na guarda, ou uma coisa assim, e ele disse à minha mãe, vou escuteiros. Mas como é que tu vais ao escuteiros? Mas tu nem sabes onde é que é. Ah, eu já descobri. E então fui a uma reunião e pronto, entrei completamente de pés e cabeça. E tu começas a ter os acampamentos regionais e também tive o nacional e lá está. Mais uma vez o Messenger era o teu ponto de conexão com estas pessoas. E eu percebi, eu sou muito de histórias e de pessoas, eu adoro ouvir o que é que as pessoas têm para me contar, como é que elas vivem, de que forma que as realidades delas são diferentes das minhas. E para mim foi sempre muito importante manter estas amizades e as pessoas que eu ia conhecendo fora da minha bolha. Foi mesmo a cena da nossa adolescência. Ah, eu já, exato, eu queria muito ser independente. Queria mesmo, tipo, não depender do dinheiro dos meus pais o máximo possível, embora isto seja um bocado utópico em Portugal, não é da minha geração. Mas eu começo a vender bilhetes, eu fui estudar aos 17 anos para a Maia, ou seja, no décimo segundo, porque o meu pai candidatou-se a diretor da escola onde eu andava e eu não queria ser a filha do diretor. Então disse, olha, está mesmo na altura, vou-me mandar para o Porto. E a minha avó morava no Porto, então eu fui para a casa dela e fui estudar para a secundária da Maia. E eu adoro dançar, adoro, adoro. A primeira vez que eu fui a uma discoteca o meu pai fez questão de me levar, de estar no Porto para me ir buscar à porta da discoteca. Dormi-lhe em casa da minha avó, fui ao Act na altura. E eu começo a descobrir que, como eu tinha essa plataforma nas redes, começo a me perguntar, tu não queres vender bilhetes para as festas que há no VR, no Act, não sei o quê? Era estas discotecas em que os jovens de 16 podiam ir. E eu, claro que sim. Então comecei a utilizar nessa altura já ali a comunidade para chegar aos eventos. Porque os eventos depois também haveriam de fazer uma grande parte da minha vida. Pronto, e então aí começa o primeiro dinheiro que eu ganhei. Foi aos 17 a vender bilhetes para PR, RP, como não dizia-me mais. Pronto, e depois, entretanto, aparece o Facebook. E o Facebook foi... Eu tinha 18 anos, quando entrei no Facebook. Então vimos todas aquelas transformações de Facebook. Primeiro era, toda a gente escrevia nos estados, as coisas, está a sol. Ou aquela primeira corrente dos grupos, que toda a gente fazia parte de mil grupos, mas os grupos não existiam. Era só dizeres que Balolas faz parte do grupo das pessoas que gostam de acordar de manhã e baixar. Não sei, tipo... Aquelas coisas... Aquelas correntes do que aconteceu ali no Facebook foram mesmo estranhas. Pronto, e depois aí, então, eu começo a perceber o poder que as redes sociais realmente podiam ter. Eu comecei a notar que as coisas que eu escrevia, que eu gostava tanto de partilhar, eu gostava de partilhar, não sei, sentia muito esta necessidade. Se eu estou a ter a oportunidade de experienciar isto, eu quero que mais pessoas possam experienciar isso. Mesmo que não tenham podido ir lá ou experimentar por elas, pelo menos estou a partilhar o que se passou. E então começo a ver o... Lá está o Wi-Fi, o Facebook, como uma forma de partilha, essencialmente. E então comecei a partilhar muitos dos meus textos e das crónicas e das que ia escrevendo e comecei a estudar jornalismo na faculdade no Porto. Pronto, e aí as redes sociais realmente começam a ganhar toda uma forma a partir desses anos que foi bastante forte. Mas, por exemplo, eu lembro-me, agora estou a lembrar-me, em Rezende, eu começo, quando eu venho estudar para o Porto, eu vejo logo o gap, o buraco gigante que havia entre o interior e a cidade. Porque para os meus colegas do Porto nunca foi uma cena, quando houve aquela coisa do e-escolas e dos portáteis das escolas chegarem aos alunos, foi uma cena super básica para quem já estava na cidade. Mas para os meus colegas em Rezende, para mim, que eu tive esse computador, o meu primeiro portátil foi graças às escolas. E nós tínhamos um portátil, que foi um que o meu tio já não queria e nos deu, que o meu tio também era das tecnologias e deu-nos o portátil antigo. E o portátil tinha que rondar o meu pai, a minha irmã e a mim, tínhamos que fazer turnos para trabalhar ali. Mas eu tenho o primeiro portátil e chego à escola e não havia fichas suficientes na escola para toda a gente que queria usar os seus portáteis. Então tu tinhas extensões, o pessoal ia comprar extensões, e tinhas os corredores cheios de gente a usar pela primeira vez os seus computadores. E as bibliotecas não tinham recursos, a internet da escola não dava para tanta gente. Portanto foi uma revolução naquela altura e foi incrível ver o empoderamento que deu, porque os professores vinham muitos deles da cidade e marcavam imensos trabalhos de casa e trabalhos de grupo e não havia ferramentas. Como é que tu não podes dar o mesmo tipo de ensino em resente que estás numa escola pública no centro do Porto, não é? Não tens os mesmos tipos de privilégios. Então quando eu chego à Maia, por exemplo, para estudar, e ninguém queria saber do West College, quase ninguém. Toda a gente tinha internet em casa, não sei o quê. Eu tinha colegas em resente que nem sequer eletricidade tinham em casa, nas aldeias. Eu começo a notar, uou, as diferenças são ainda maiores do que o que eu senti. Então para mim também começa um bocado esta caminhada de sentir que não fazia sentido que uns tenham tanto e outros tenham tão pouco e que haja ainda esta diferença tão grande porque uns estão a morar à ver a mar e outros estão no interior, sabes? Eu tinha colegas que no quinto ano não faziam ideia de quem era a Shakira. E na altura a Shakira era a estrela mundial do momento, não é? E também chegou muito por causa da internet. E então eu também não podia levar o meu computador gigante para a escola para mostrar quem era a Shakira, não é? Então eu também tinha amigos meus que vinham de propósito à minha casa para irmos ao computador, embora o meu pai é que eu utilizasse o computador para trabalho, a maioria das vezes nós estávamos tipo 10 minutos lá, mas só a sensação de ter acesso àquilo e depois eu chegar ao porto e toda a gente, ou a maioria das pessoas daquele ciclo, não é? Daquele circo tinham telemóvel, tinham computador, tinham internet. Era uma realidade completamente diferente. E claro, a tecnologia faz parte do privilégio. E desta vez a tecnologia é um privilégio. Ao crescermos e ao darmos conta deste acesso que começávamos a ter entre comunidades, entre os fóruns, os fóruns foram importantíssimos, não é? Tipo, tu começas a ter comunidades na internet de pessoas que estão interessadas nos mesmos assuntos que tu e que estão à procura e começas a ter uma Wikipedia e começas a ter acesso a estas ferramentas infinitas, tu começas a perceber que o que te está a chegar é bastante limitado, não é? Tipo, tu vês o telejornal na televisão, é extremamente limitado. Aliás, é limitador, porque tu vêm com um filtro super antigo que as pessoas que estão à frente da gestão de informação dos telejornais já são de outra geração e têm uma visão do mundo muito, muito colonizadora também, não é? Não fizeram essa... acho que estou a julgar, mas acho que não fizeram esse trabalho que a nossa geração também vem muito provocar da descolonização e da desconstrução de pensamento. Então, tu começas a ficar à mesa com a tua família e estás a ouvir o telejornal e estás a ter um choque porque tu, com o que tu tens na tua mão, não é? Tens o mundo na tua mão hoje em dia, porque o telemóvel, tu estás a ter um contraste de informação e de perspectivas que não faz jus. À realidade. E eu acho que, para nós, isso começou a ser muito gritante e começas a ver que os conteúdos que são escolhidos para passar na televisão é uma repetição eterna dos mesmos filmes. Os programas da tarde, da manhã, que é uma estupidificação de massas, não é? Tipo, tu estás ali, é mesmo para o teu cérebro... É mesmo para o pessoal tirar a cesta, aquilo é mesmo para o pessoal estar ali em frente à televisão e entrar em transe e não exercer o músculo do pensamento. E os poucos programas que tens bons de culturais e de debates, pois os debates também são sempre escolhidas as mesmas pessoas, são sempre homens brancos e altamente privilegiados, que vêm lá daquelas bolhas pseudo-intelectuais e, tipo, é aquela repetição. E para nós, claro, uma geração que cresceu com imensos estímulos, a perceber que há mais no mundo, a querer viajar, a querer experiências, a perceber que a economia está... Já ia dizer o mais nele, não sei qual é a liberdade de expressão aqui, em termos de gíria, mas que está realmente uma economia completamente fodida, que nós crescemos em crise, não é? Nós crescemos em crise. Por isso, nós... Claro que tu tens aquelas folhas de papel na mão, que estás a pagar, ou estás a ver televisão, não chega. Não chega. E nós precisamos, e nós vimos os blogs a multiplicarem-se, viste os fóruns, viste as redes sociais, quer dizer, viste as plataformas de... Ai, que falta-me a falhar o nome, mas que tu podes escolher conteúdos de diferentes websites de agregação. Portanto, como foi o SAP, não é? O SAP foi uma revolução para nós em Portugal. Quando começas a ter esse acesso, é óbvio que isso te vais afastar, não é? Vais querer mais. E eu acho que foi fundamental e que nós... Eu compreendo a lentidão, compreendo, claro, que a adaptação é difícil e tentar encontrar modelos de negócio que façam sentido, porque o paradigma anterior era confortável e era o que existia e pronto, e estava ali para ficar. E nós queremos mais, e nós somos rápidos, e nós, não é? Tipo, é tudo muito fácil. Um consumo muito rápido, não foi fácil. E tu, ao mesmo tempo, ainda estavas a educar as gerações anteriores a mexerem em computadores, em como é que utilizas a internet. Porque nós, eu e a minha irmã, já perdemos conta aos workshops que demos lá em casa, de como é que... Quando eu viajava, a minha mãe ia usar o Messenger, ou comunicar as primeiras webcams, como ligar, não sei o quê, a pendrive, ou fazer uma apresentação no PowerPoint, tipo, essas coisas todas. E eu admiro imenso as gerações mais velhas, como é que a minha avó tem hoje em dia Facebook, como é que foi para nós uma coisa... Quando estás a crescer e esta realidade está-se a desenvolver, torna-se indígena para nós, não é? Tipo, torna-se... Nós tornamos indígenas desta dimensão, mas não... Quando estás a ter que desenvolver-te e a ter que puxar as tuas capacidades para aí e adaptar é muito difícil. E então, claro que esta adaptação tem sido lenta e agora acho que começa... Os mídias portugueses, pelo menos, ok, tu vês um público altamente transformado, muito mais digital e a ter sucesso nas produções de conteúdos que está a levar a cabo. Vês o diário de notícias ser digital. Pronto, tu estás a ver estas transformações, vês um observador que é só digital. Mas eu acho que, sem dúvida, ainda há muito por explorar. As televisões também estão a criar conteúdos só digitais e as RTPs e as SICs e não sei o quê, a terem as plataformas de streaming. Mas depois há esta precariedade absurda de condições de trabalho para as pessoas que trabalham nesses meios. Um jornalista em Portugal trabalha em condições muito precárias e há muito pouco espaço para informação de qualidade. Há muita repetição do que as agências enviam, há muita repetição do que é que os outros já escreveram e tu estás muito dedicado à velocidade e não tanto à profundidade. E eu, sim, eu adoro a profissão de jornalista enquanto pessoa que, enquanto agente, pode transmitir e contar histórias e fazer a conexão dos mundos. Mas há algum tempo eu disse, não, se são estas as condições de trabalho em Portugal, eu não quero ser jornalista. vou arranjar outra coisa em que eu possa certamente ter o mesmo tipo de impacto, mas eu não vou trabalhar para ganhar 700 euros por mês e ter a pagar uma renda de 400 euros por um quarto em Lisboa. Sabes, não faz sentido. Enquanto não houver esta alteração de mentalidades, enquanto Portugal não perceber que nós temos que investir na qualidade de vida dos trabalhadores para que estejam incentivados, para que tenham o mínimo de saúde mental, para que realmente possam ter uma vida digna e então aí vai haver um shift gigante na produção dos mídias. Eu, se calhar, sou muito utópica e ensinadora, mas acho que estão os dois ligados. Porque podes ter uma tecnologia incrível, mas se não tens meios humanos para fazer conteúdos que cheguem às pessoas, não valem nada. As condições de trabalho em Portugal são miseráveis. São miseráveis. E nós não podemos esperar bons conteúdos e as pessoas não podem estar a... Quer dizer, é assim, há aqui muitas dimensões. Tu estás, neste momento, mais que nunca, tu precisas de um jornalismo fortíssimo. Precisas porque é o quarto poder, não é? Tu tens as redes sociais, como os partidos políticos, os grupos de interesses económicos, a criar imensos conteúdos para a divulgação das suas próprias propagandas, não é? Ou seja, há aqui uma criação de conteúdos massiva de fake news, ou tentar ao máximo esta lavagem cerebral do consumidor. Se tu não tiveres aqui um poder forte dos mídias, a fazer este filtro, esta comunicação do que é que é verdade, o que é que não é, investigações profundas, tu não tens... Primeiro, não tens a confiança dos leitores, não é? Tu não tens as pessoas, neste momento, qual é a confiança que têm nos mídias. Estão a reparar que os mídias também estão ligados, há muito tempo, com grandes grupos de interesses económicos e políticos. Portanto, quando depois vêm algumas verdades ao de cima, como agora com o assunto da Palestina e de Israel, é um exemplo perfeito sobre isto, não é? Porque tu, ao longo destas gerações, tens esta propagação da narrativa colonial israelita, como em todo o lado, e de repente as redes sociais e as pessoas que estão no campo vão mostrar uma outra realidade. E começas a perceber, tipo, mas eu andei este tempo todo a confiar na SIC e a confiar na RTP e não sei o quê e no público ou whatever, estou a dizer exemplos, mas... E agora eu estou a ver aqui nas redes sociais e o que eles me estão a dizer é completamente diferente desta... Tipo, eu estou a ver as famílias a serem arrancadas de casa, tipo... E aqui o correspondente da SIC, que é um constante propagandista israelita, não é? Tipo, faz sempre um... Ah, aquelas reportagens israelas que é. Mas eu andei estes anos todos a ouvir uma informação completamente contraditória. Então, mas espera aí. Então eu posso confiar na SIC quando me fala das vacinas e do Covid e do... Então eu posso confiar na SIC quando fala... Estás a ver? Tipo, começa a criar esta ansiedade de quem consome informação, que é tipo... Então, mas eu ando a ser enganado... Nós não queremos isso, não é? Tu queres que as pessoas confiem no jornalismo, tu queres que as pessoas confiem porque ainda é o... é a forma mais antiga de ativismo, para mim, não é? Que é esta conexão com as pessoas, ou entre o povo, ou entre o poder, faz esta ligação de verdade, de justiça. Nós temos... Os mídias têm de ser os defensores da população, têm de estar aqui a exigir que se saiba o que é que está a acontecer e não a proteger interesses de quem já tem as suas vidas e as suas corporações em andamento. Portanto, estou aqui com as redes sociais, com a... com a... com a alteração dos mídias, a digitalizar-se, com uma precariedade absurda do tipo de jornalismo... de condições de trabalho que as pessoas têm. Tu tens colega, tem colegas, com contratos a recibos verdes, a receberem 700 euros, a trabalharem 12 horas, 100 horas extra pagas, a morar em casa dos pais aos 30 anos, porque querem muito ser jornalistas e têm amor à profissão, mas depois há uma frustração gigante de... quando confrontados com a realidade e com os mecanismos que lhes são dados para exercerem a sua profissão. Claro que tu tens de... Se o teu trabalho é contado ao carácter ou se o teu trabalho é contado ao número de notícias que puseste por dia online, claro que as pessoas não vão ter tempo de ligar às fontes todas a confirmar, claro que não vão... Claro que não vai haver espaço de... de pensar, de pensar, não é? Tu tens tempo de investigar, de filtrar, de balançar a informação e depois de a comunicar. E isto demora muito tempo. Eu não gosto de televisão e não gosto de ver a telejornal americano porque parece-me tudo fake. Parece aquilo, parece que está ali um guião e estão ali a... Não sei, estão... Estão a atuar. Não estão... Não é uma coisa genuína. Mas isto é a minha percepção. Mas eu acho que eles são casos bastante extremos. Mas toda esta objetividade do jornalismo e de ser independente também é muito utópico num mundo capitalista, num capitalismo selvagem em que os mídias estão altamente dependentes das corporações e das publicidades, não é? Tipo, se tu... Tu sempre tiveste jornais que eram mais de direita, mais de esquerda e sabias perfeitamente qual era o jornal que ias querer comprar porque sabias quais eram as coisas que ias querer ler, não é? Quais são as opiniões que te queiras manter... Eu acho engraçado que agora muita gente diz Ah, porque as redes sociais filtram-te a informação por aquilo que tu gostas. Não é? Ou seja, se tu gostas mais de ler um sobre futebol o Google vai-te também recomendar mais coisas sobre futebol. E disse-me assim, mas isso também já acontecia quando as pessoas compravam o jornal A ou o jornal B e iam escolher o A porque o A se enquadrava mais na sua linha de pensamentos. Não queriam ler o B porque iam ser confrontados com diferentes opiniões Quantas pessoas... Claro que havia aquelas pessoas que compravam tipo 3 ou 4 jornais e liam as diferentes dimensões intelectuais que os jornais ofereciam mas a verdade é que as pessoas têm tendência a procurar o conforto do que querem consumir, não é? Então vão procurar coisas que à partida já estão em conformidade com aquilo que pensam. Se calhar o jornalista enquanto individual que é o sonhador que começa a carreira de jornalismo e que quer e quer... Sabes que nós saímos com a pica toda tu vais para a faculdade com a pica toda tipo, tu queres revolucionar o mundo e mostrar... E depois chegas aos jornais e levas com diretores e com editores que dizem não, não, isto não pode não sei o quê ou... Eu nunca me vou esquecer eu tive uma reportagem uma vez sobre a comunidade cigana e tive uma discussão gigante mandaram-me fazer uma reportagem sobre a comunidade cigana e eu fui eu fui estar com algumas comunidades no Alentejo e fiz a minha reportagem e estava contente com o que tinha feito e ouvi um sermão de que tu és jornalista não és ativista eu disse onde é que está perguntaram-me onde é que está o crime? eu disse mas qual crime? A Constituição Portuguesa não permite distinguir as etnias de quem exerceu o crime e a reportagem estava escrito explicitamente que as comunidades não tinham queixas das comunidades ciganas onde estavam inseridos e portanto está aí eu desculpa porque a minha reportagem não está a alimentar o seu preconceito mas o jornalismo para mim é a forma mais antiga de ativismo e o jornalista tem essa missão de chegar lá e retratar o que está a passar mas depois tu tens que lidar com administradores com diretores com editores que os editores claro normalmente são também reprimidos vamos dizer pelos diretores portanto não podes escrever isto porque esta pessoa é um dos nossos esta empresa é um dos nossos maiores investidores em termos de publicidade ou isto não é não podes nós temos esta pessoa este partido não sei o que são nossos amigos até que ponto é que hoje em dia numa comunidade numa sociedade altamente capitalista tu consegues ter jornalismo independente e consegues agora com os estamos a ver os novos meios as novas gerações a criarem meios alternativos com crowdfundings e com com doações mas altamente limitados também no tipo de coisas que podem fazer porque o consumidor também não está habituado a investir em informação e até de pagar para também deve ser muito difícil tu hoje em dia gerias um eu nem consigo imaginar o que é tu gerias um órgão de mídia não é e tu não tens não tens meios não tens fundos para pagar as pessoas tu não tens pessoas suficientes para fazer as pessoas que estão a fazer os jornalistas têm tantos trabalhos para entregar e tanta coisa que não têm tempo para realmente estudar um assunto e mergulhar nele e poder fazer essa essa representação depois é a cena dos espaços nunca há espaço tipo para o online há mais espaço claro as coisas podem um bocado mais profundas mas para o papel tens sempre imensa há poucas folhas os jornais são cada vez mais curtos tens menos espaço são cada vez são caros de imprimir portanto tens sempre coisas muito curtas por exemplo no jornal não trabalho agora eu escrevo sempre uma versão para o papel e outra para o digital porque me mete muita impressão que o leitor fique só com aquela com aquela informação eu gosto do contexto gosto de explicar o que é que está por baixo e não há espaço para isso sabes então eu imagino quando eu sou um bocado fria nestas críticas ou a dizer isto mas eu tenho muita empatia e pelas pessoas que estão nestes cargos e que estão a tentar gerir isto e acredito que estejam a dar o seu melhor mas em que é que temos que mudar temos que mudar para mim a única forma que nós vamos conseguir realmente chegar outra vez a esse mundo do informar tu sabes a informação para gerar conhecimento para gerar sabedoria é nas escolas e tu nas escolas não tens o sistema educativo português é muito antigo é muito atrasado muito atrasado e tu tens que ensinar as crianças desde muito cedo o discernimento o que é que é mesmo ouvirem a sua própria intuição o teu corpo comunica contigo tu consegues estar a ouvir alguém e saber se a pessoa está a mentir ou se está a dizer a verdade nós temos essa sabedoria dentro de nós o ser humano não é tão estúpido como nos fazem a querer acreditar sabes tu neste momento não tens distinção tipo eu recebo às vezes mensagens de whatsapp e do messenger de pessoas que eu até considero sabes minimamente informadas e pronto e com sábias de certa forma e depois recebo daquelas mensagens correntes de lá está com artigos e não sei o que que eu fico assim como é que é possível então vocês não conseguem perceber que isto é de um blog que não é uma isto é uma pessoa que está em casa provavelmente a receber dinheiro para fazer esta publicação mas não é uma fonte digna isto não é onde tu deves investir a tua confiança e é o nosso maior inimigo hoje porque obviamente que o mercado não é eles ou o mercado distanciamos-nos sempre destas pessoas ou destas organizações das corporações mas vamos dizer o motor do capitalismo eles estão muito toda a gente está informada o mundo da publicidade do poder que a internet tem e eles estavam muito avançados muito avançados e todas estas tecnologias reconhecimento facial não sei o que de conseguirem ver o movimento dos teus olhos qual é a parte da qual é a parte do teu ecrã que tu dás mais importância isto é tudo sempre para alimentar a máquina que vai fazer consumir e tu se nós não temos esta perceção se nós não temos este discernimento se não temos esta capacidade de filtrar de saber de onde é que a informação vem se isto é um meio de comunicação que eu posso confiar se isto foi escrito por um jornalista foi escrito por um comerciante que quer vender um produto se isto foi escrito por uma máquina eleitoral que te quer convencer em Portugal toda a gente achava que a extrema direita nunca iria subir estamos livres antifascismo não sei o que até teres um chega que se dedica de corpo e alma à criação desta bolha digital de informação contra informação e de fake news e de adulteração desta realidade portanto a partir do momento é que tu tens pessoas que não têm essa capacidade que há uma estupidificação em massa porque há de entretenimento que não interessa a ninguém uma sociedade altamente dependente do futebol desta droga as pessoas criou-se esta esta demonização das drogas não é? tipo da erva essas são as drogas mas ninguém fala das drogas das drogas da mente e desta necessidade de estar sempre conectado ali à televisão e a ver aqueles programas horríveis aqueles filmes que não acrescentam nada à consciência ao nível de consciência portanto claro que vai ser altamente fácil manipular este cidadão não é? e tu tens uma escola uma educação que não é ativa que não acompanha a evolução do mundo que não se adapta às novas gerações onde é que estão estes académicos todos que são necessários porque é necessário o estudo académico mas onde é que está esse estudo todo antropológico social onde é que estão os especialistas nas gerações a adaptar os conteúdos escolares e as formas de estar na escola e a utilização da tecnologia para incentivar estas mentes porque os miúdos veem com um nível de um andamento gigante vais fazer uma conversa com uma criança tu vês que o nível de consciência deles está léguas do nosso já e eu noto isso com os mais novos com pessoas sei lá 10 anos mais novas que eu já têm um andamento para eles o vegetarianismo isso já é básico os direitos dos LGBTQ básico sabes isso já é uma realidade para eles portanto nós temos que ter ferramentas e criar estruturas que consigam alavancar estas novas formas de ser e de estar para uma boa direção uma direção de pés no chão realmente há esse discernimento essa capacidade de filtrar informação e nisto não existe portanto o que é que tu tens por exemplo tens aqui um potencial gigante não é com as novas gerações por exemplo e tu tens um TikTok ou um Instagram que tem uma um potencial enorme de partilha de informação boa de educação de chegar às pessoas e tens estar cheio de influencers de merda desculpa que é mesmo assim que não têm consciência do que é que está a passar no mundo que orientam esta 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 vivência do físico e do do que é que deves ter o que é que deves comprar e o jogo que deves jogar e eu acho que nós estamos num momento fulcral de conseguir orientar esta este rio sabes tipo é agora é agora ou nunca o facto de tu ao menos ainda estás numa escola imagino que na cidade ou numa zona mais evoluída mas se fores ali ao interior de Portugal e fores à escola é é muito difícil é muito difícil eu vejo eu cresci rodeada de professores não é? porque o meu pai é professor então os amigos dele são muitos professores eu nunca conheci um professor feliz eu conheço muitos professores conheço muitos professores dedicados apaixonados pelo que fazem mas não conheci um professor feliz por ser professor em Portugal o nível de burocracia é absurdo a quantidade de papeladas que tenho a preencher o nível de autonomia é mínimo tu não sei não sei é mesmo daquelas coisas que apetece que encontrar o botão reset e criar toda uma coisa do zero felizmente em Portugal neste momento há muitas escolas alternativas que estão a ser criadas mas maioritariamente são criadas por estrangeiros que vêm e se percebem que o sistema de educação de Portugal é muito atrasado e estão no Algarve ali no Alentejo que tens muitas comunidades estrangeiras tens as escolas Wall há nunca sei de pronunciar o nome Wall Dorps exatamente que já têm uma filosofia completamente diferente não é? e que a criatividade é fundamental ver quais desde pequenitos em que áreas é que eles são mais talentosos e explorar essas áreas e tu tinhas o Agostinho da Silva que foi um gênio que dizia isso não é? que nós tínhamos desde crianças que alimentar a criatividade e as necessidades aquilo que as crianças estivessem a explorar por instinto já que viessem com elas então depois aí é que encaminhavas eu acho que era no mundo ideal quando os teus filhos vão para a escola os pais também deviam ir para um estudo complementar porque também tens o problema de que os pais veem as escolas como formas de pronto porque eles também estão na roda não é? do hamster e estão a trabalhar e têm que continuar a vida então os filhos estão ali na escola e depois tu imagina tens trabalhos de casa tens que estudar para os textos e não sei o que e vais pedir ajuda aos teus pais estes pais estão completamente neutro não têm também acesso nem fazem ideia já não se lembram do que é que aprenderam também e não estão informados portanto há logo aí um gap também entre filhos e pais porque não não há essa não há esse nível de conhecimento mas eu acho que os próprios pais deviam ser também educados enquanto os filhos estão na escola para saber o que é que se está a passar no mundo como é que estas como é que eles estão a crescer o que é que é importante investir para eles que tipo de livros é bom claro que isto é um mundo altamente utópico e estamos aqui a sonhar com uma realidade diferente aqui volta sempre à precariedade esta mentalidade de pensar sempre por baixo e dos nossos trabalhadores em Portugal de nunca serem reconhecidos a vida de um professor é muito difícil em Portugal ele tem lá está tem uma carga de horas de reuniões de papelada o nível de burocracia é absurdo e depois onde é que vão ter energia para estar a preparar aulas inovadoras e estarem atentos aos miúdos e realmente onde é que há tempo não há tempo não há espaço para isso e isto volta sempre ao mesmo e depois é voltas a esta sociedade altamente estratificada que em Portugal tu olhas para cima para os senhores doutores e os médicos e os juízes e os advogados são o centro da nossa sociedade e tudo tudo o que estiver abaixo mas tu crias isto crias logo este nível de competição muito cedo quem vai para medicina quem vai para quem for para artes quem for estudar artes ou for estudar humanidades já está abaixo de quem for estudar ciências portanto já tens esta mentalidade altamente estratificada desde muito cedo e isso depois pronto repete-se em tudo e vai-se repetir para o resto para o resto das não estou sempre a dizer a palavra dimensão mas para o resto das dimensões da nossa sociedade o algoritmo pode ser incrível se for lá está da forma como for utilizado mas claro que isto é lá está está tudo relacionado com o consumo isto é para te fazer consumir portanto sabem que tu gostas disto vai-te multiplicar as ofertas disso para que tu possas consumir mais e para que essas plataformas continuem a receber investimento de dessas empresas e desse tipo de conteúdos mas eu acho que ao mesmo tempo se formos ver isto de uma forma um bocadinho mais tipo eu desde miúda gosto de imaginar que sou um alien e que estou a olhar para a terra sabes tipo a observar as coisas e acho que os humanos são fascinantes e eu imagino se calhar porque também me senti muitas vezes alienada da sociedade e pronto se calhar porque sou muito sonhadora e porque tenho esta sede de justiça e de igualdade e parece que é tão difícil de alcançar isso mas eu acho que é engraçado porque o que nós estamos a viver agora é extraordinário não é? tipo se nos desconectarmos um bocadinho pronto emocionalmente tu estás a ter a possibilidade de ver realmente a condição humana como ela é porque não há filtros tipo antigamente tu tinhas lá está como tu disseste tu ias ver despedias a determinados conteúdos por causa dos teus pares não sei o quê mas tu não estavas a explorar o potencial da mente humana tanto para o bem como para o mal não é? mas em termos se nós analisarmos isto um bocadinho de fora tipo tu agora estás a ter e por isso é que é tão doloroso e por isso é que as pessoas ficam tão zangadas e frustradas e tristes eu também fico às vezes tipo bota foda que raio do mundo é este não é? mas isto é é o ser humano é o ser humano a ser tens aqui uma oportunidade porque no fundo é tudo uma escolha tua e tu tens tanto acesso à informação tens um acesso ilimitado à informação e se tu olhas no teu dia-a-dia à tua volta e não tens a capacidade de fazer perguntas e de de questionar mas será que isto é bem? tipo será que é correto que haja estas diferenças sociais tão grandes ou sabes tipo será que porquê que é assim? será que porquê que porque é que o mundo funciona assim? eu acho que deve haver pessoas que nem sequer estão preocupadas com isso e não fazem este tipo de perguntas então lá está o algoritmo não nos vai apresentar isso mas é uma responsabilidade nossa sabes? tipo no tempo em que nós estamos a viver é uma responsabilidade tua procurar seres curioso informares-te e is à procura é uma responsabilidade porque tu tens acesso a tudo antigamente não tinhas tu antigamente se eras estúpido como tu estás a usar na palavra estúpida se eras ignorante não era necessariamente uma responsabilidade tua porque tu não tinhas acesso à informação não podias não sabias ler não podias ir à uma biblioteca ou não tinhas no sítio onde tu moravas não tinhas acesso a livros não tinhas acesso a jornais havia imensas comunidades que não tinham acesso a nada hoje em dia tu através da rádio através do telemóvel a maioria do mundo está conectado não é? e então parte muito da tua curiosidade enquanto ser humano de querer saber e de te informar de não sei o que só que neste momento é fascinante porque tu consegues ver todos os desvios todas as direções que a mente humana consegue ter e utilizar essa fonte de informação estás a ver? então eu acho que é doloroso mas nós também estamos a ter a real perceção do que é que se está a passar no planeta e quem somos nós enquanto espécie e como é que há tanta gente eu sinto que há um despertar de consciência global e que as pessoas estão a perceber que realmente as coisas como estão não funcionam os sistemas o sistema económico o sistema financeiro o sistema social a estratificação social o nível de desigualdade realmente isto não faz sentido e há porque o ser humano não é um robô e eles há esta tentativa exaustiva de nos de nos objetificarem a todos não é? de nós sermos mais um elemento amorfo no planeta mas nós não somos e nós temos coração e temos espírito claro que isto depois entra no campo filosófico mas eu acredito que nós somos feitos de algo mais do que os nossos corpos e tu tens uma capacidade de conectar com as pessoas e ter empatia e ter compaixão e não me precisas ser literado para sentir isso não me precisas de qualquer tipo de intelectualidade de nível intelectual para te sentes conectado a um ser humano e eu acredito que mais e mais nós estamos a despertar para uma para uma consciência de ok há aqui algo mais tipo isto não funciona como está como está neste momento e nós precisamos nos unir uns aos outros nós precisamos dos laços e precisamos de conexão e de o ser humano sozinho não vai ao lado nenhum e tu tens um nível de depressão um nível de doença mental o verdadeiro vírus da nossa sociedade tão alto que as pessoas estão com sede dessa resposta e eu acho que vai ser muito lento para o que é necessário mas esta reconexão com a natureza o apercebermos que nós estamos a destruir o planeta ou aperceber-te que que lá está o caminho que nós estamos a ter a tomar não funciona está a fazer com que os algoritmos também se alterem porque assim tu e eu acho que é aí que nós também temos que perceber nós temos estes influencers estas pessoas que realmente chegam a muita gente jogadores de futebol essas pessoas têm de ser as primeiras os atores políticos a ser humanizadas e a perceberem o impacto que têm no mundo e o quão realmente podem mudar o mundo e se estas pessoas começarem a partilhar informação se estas pessoas começarem a aumentar a partilha de determinados assuntos a consciencialização de determinados assuntos então há uma luz ao fundo do túnel ok? porque estas pessoas são idolatradas são seguidas por milhares de milhares de pessoas as novas gerações como estávamos a dizer já não veem televisão portanto o telejornal lá estão com os fones ou estão a espreitar para o telemóvel enquanto os pais estão a ver o telejornal mas se calhar tem um youtuber a partilhar sobre o que está a acontecer na Palestina não sei o que e vai despertar e eles vão até dizer aos pais aí vocês já viram o que está a acontecer na Palestina e mostram no telemóvel portanto eu acredito que este algoritmo tem dois lados não é? tens o lado do horror que realmente pode acelerar um processo de estupidificação e de consumismo cego e de aumentar o ódio e não sei o que mas também te abre a oportunidade de trazer outras outros mundos e então claro que eu gosto de ver as coisas como para a minha própria saúde mental gosto de tentar ser o mais positivo possível dentro do realismo acho que nós ainda vamos ver muita tragédia acho que vamos ver muita muita tragédia vamos ver muita tragédia não é tipo o horror mas vamos vamos ver muita pobreza vamos ver vamos ser confrontados com o facto de realmente todas estas estes paradigmas que temos vivido não funcionam no mundo em que estamos a viver atualmente e há muita dor e há muita coisa para curar nós temos casos antigos em que a internet já era gerida e manipulada de forma que as pessoas não tenham acesso à informação na China portanto acho que depois não tens não é nós não ficamos muito surpresos de perceber que os poderes políticos as máquinas políticas tentam controlar através do maior poder que há neste momento que é a internet agora o que se está a passar aqui em relação mesmo ao aparte digital da Palestina e de Israel é que estamos a ter consciência que o sionismo é uma filosofia política que está realmente entranhada em no sistema capital em que estas grandes corporações e que estas grandes empresas estão altamente conectadas a esta filosofia de supremacia branca e colonizador é aí que nós temos que nos aperceber da urgência é que o pessoal acha que esta conversa do capitalismo e não sei o que as palavras escredalhas nós estamos a viver o pior o capitalismo também tem as suas vantagens óbvias senão não tinha desenvolvido desta forma mas enquanto ser humano enquanto individual enquanto ser que deve ter direitos básicos direitos humanos básicos nós temos a carta dos direitos humanos todas as pessoas devem ter acesso a determinadas condições para existirem com dignidade tu tens um sistema instalado que não te permite que isto exista não é? é mais que óbvio a vários níveis e neste momento tens estas mega corporações a brincar a brincar a fazer o que elas quiserem e pá este assunto do Covid esta pandemia foi outro exemplo disto e eu vou dizer que me causa muito desconforto e muita insegurança em relação ao estado do mundo nesse aspecto porque tu apercebes-te que há há um grande esforço global para uma determinada narrativa e que todas as pessoas obviamente isto era óbvio que muitas teorias da conspiração iriam ter aqui um grande momento também não é? porque estavam as condições todas preparadas para isso mas o que é certo é que todas as pessoas que quiseram questionar as medidas todas as pessoas que quiseram questionar a vacinação todas as pessoas que quiseram questionar o que é que seja foram ostracizadas postas de lado ridicularizadas ou etiquetadas como teorias da conspiração e tu tiveste aqui uma grande parceria entre governos e redes sociais não é? em que com os filtros das fake news tipo cada vez que tu ponhas um story no instagram que tem a palavra Covid ou não sei o que aparece logo uma etiqueta de isto pode ter informações não sei quantas tipo informes sobre o Covid isto cai-me muito mal sabes? porque tu lá está enquanto formiguinha chegas a um ponto que não tens acesso a mais não sabes o que é que se está o que é que se está aqui a passar não consegues chegar mais longe e é aqui que depois me causa repulsa e que me causa muito desconforto este assunto todo da pandemia porque os próprios jornalistas não tiveram não têm espaço para questionar para não há tu vais a qualquer mídia tu fazes este exercício diz a qualquer jornal toda a gente repete a mesma narrativa toda a gente e tu não queres dar espaço a pessoas que questionem questionar por exemplo ok isto é um bem é um bem de todos não é? tipo é uma urgência global a vacina é fundamental supostamente para este combate vamos só seguir esta linha de pensamento como é que tu tens um sistema de patentes com laboratórios em todo o mundo a pedirem por favor deixem-nos replicar então a vacina e eles dizerem não e só estas três ou quatro grandes máquinas é que podem fazer vacinas e depois não há vacinas suficientes e claro neste momento só tens o norte global o oeste não é? tipo tens os Estados Unidos o Canadá a Europazinha a Austrália que não é norte mas é como se fosse é a mesma coisa faz parte do grupo do norte e tens aqui os privilegiados a terem acesso a esta tecnologia médica não é? e depois toda uma segregação como é que as pessoas não se questionam como é que não há espaço para questionar só essa linha de então mas isto é tão importante se nós para voltarmos à normalidade então porquê que o resto do mundo não está a ter acesso à vacina? e se a vacina se as vacinas supostamente te dão imunização em relação ao vírus porque é que há ainda pessoas que tomam a vacina e podem ser infetadas depois tu não tens não tens espaço para perguntar e é aqui que o algoritmo como tu estavas a falar e o apartheid e toda esta esta manipulação de conteúdos entra em ataque à tua liberdade pessoal e à tua liberdade individual e à tua capacidade de poderes aceder a mais informação e a poderes questionar e a poderes entrar numa numa sair do rabbit hole não é? sair do por muito que seja desagradável que as pessoas se sintam livres de dizer aquilo que pensam porque há imensa merda a ser dita em todas as áreas isso é um preço que nós pagamos pela liberdade da expressão e para mim é bonito era isso que eu estava a dizer tu consegues ver em que dimensão é que está a consciência humana e agora a influência que isso tem nos outros e o poder que isso tem de guiar as pessoas lá está como os influencers e não sei o quê e o impacto que isso tem na vida das outras pessoas isso é outro assunto mas quer dizer tipo acho que o básico as pessoas veem um post desses irem procurar no google informação lá está estás a ver tipo mas aí é um preço que nós estamos a pagar por um mundo em que se abriram os microfones e que toda a gente diz aquilo que pensa e que na internet se sente essa também legítimo e seguro para dizer o que pensa o que me assusta é que é tanto barulho é tanto barulho eu vou às redes sociais e parece que estou numa sala cheia de vozes sabe de gente a gritar os comentários há tanto ódio há tanto este espaço que as pessoas têm para projetar o ódio é mesmo ódio tipo o facebook tornou-se uma plataforma de ódio é inacreditável ver os comentários nos jornais e isso assusta-me imenso em relação à pandemia em si e estes grupos negacionistas as teorias da conspiração sempre existiram nós tínhamos acesso a elas se calhar mais nos documentários do canal história e não sei o que e nos fóruns eu sou fascinada por ouvir o que eles têm para dizer agora o que eu acho é que por exemplo quando a pandemia começou eu estava a seguir tive um amigo por acaso eu lembro muito das teorias da conspiração vim a descobrir mas ele disse me balou se isto está a passar na China tu devias ver e eu comecei a ver comecei a traduzir fóruns chineses o que é que se estava a passar e eu comecei a ficar bastante preocupada mas como é que isto está a passar na China e eu via cá nos jornais ninguém falava disto e tiveste pessoas da OMS da DGS a dizer descaradamente na televisão e é aqui que depois estas pessoas negacionistas têm espaço porque nós estamos governados por pessoas que não são capacitadas para o fazer são pessoas que não assumem tipo nós temos que ter líderes que tenham a responsabilidade e que tenham humildade dizer não temos conhecimento suficiente vamos estudar o assunto e viremos com informação assim que soubermos agora virem para a televisão dizer isso está na China isto nunca vai chegar aqui nós estamos seguros não se preocupem com isto aí tu perdes a confiança no meio de comunicação perdes a confiança na instituição perdes a confiança nos teus líderes e crias todas as condições para um caos para o caos e foi isto que aconteceu por isso é que a pandemia foi um trigger gigante porque nós estamos a ver em primeira mão a incapacidade de gestão dos nossos líderes e o quão maus líderes nós temos pois e agora isto que nós estamos a viver com a Palestina que é berrante porque isto não é só os grandes nomes que estão a ser bloqueados estás a ver é o que eu estou a dizer tipo eu sou pequenina nas redes e eu tive conteúdos as minhas stories isto é só um exemplo nas minhas stories num dia normal eu chego entre 700 a 1000 pessoas quando eu partilho conteúdos da Palestina eu tive em maio eu tive dias em que o máximo que eu atingi foram 200 pessoas é muita gente tipo eu tive pessoas a mandar-me mensagem a dizer olha já não estás nos meus amigos e eu não deixei nos seguidores eu não deixei de seguir eu não consigo abrir as coisas que tu partilhas e aí tu ficas tipo foda-se como é que é possível eu sou ninguém eu não sou uma ativista de renome de palestiniano eu não sou uma uma estrela tipo sou um zé ninguém das redes e como eu eu tive uma amiga na Austrália que partilhou um dos postos que eu fiz e ela foi bloqueada na Austrália ainda é mais agressivo do que aqui e eu estou sempre a usar VPNs e estou sempre a usar VPN na Irlanda portanto a Irlanda é super pró-Palestina e isso é mais tranquilo mas mesmo assim eu cá na Alemanha sempre que eu estava a tentar ver coisas da Palestina não sei o que ou os vídeos bloqueavam ou não consigo abrir páginas no Twitter é impressionante então tu aí começas a ter a experiência direta porque aí não tens uma coisinha a dizer está a dizer Covid estás a partilhar informação de Covid aí é político aí tu tens tens aqui uma uma filosofia sionista de supremacia branca de colonizadora um apartheid que é que está cada vez mais a entrar no nível de conhecimento das pessoas e de consciência e começam a perceber o que é que está a passar lá e tu queres dizer o que é que está ali a acontecer e não te estão a deixar pelos seus próprios interesses portanto a forma como as notícias eu detesto escrever notícias eu detesto escrever notícias eu sou repórter gosto de reportagem quero ir para a rua falar com as pessoas as notícias como são são altamente mecanizadas portanto não é surpresa que qualquer robô chega ali e é só pôr-se a informação não é e pronto aquilo tem um método é uma uma fórmula é claro que vai ser catastrófico se tu até hoje tipo eu estava a falar disso com os amigos tinhas a máquina branca dos tradutores que nós tivemos não é os livros que se multiplicaram por este mundo fora está tudo cheio de bias também porque tu eram quase sempre homens brancos homens X brancos a traduzir as grandes obras de literatura e basta ver a mais antiga delas todas não é a bíblia como é que os filtros que não devem ter não devem ter tido pelo caminho portanto se nós entramos nesse mundo que eu acho que vai ser o normal e o básico de um futuro se calhar não assim tão tão longínquo vai ser catastrófico para para nós claro para os humanos para as máquinas acho que é ótimo a cena é esta é esta construção da maquinização humana o humano tudo parece não é da geração do Harry Potter mas sabes os os dementors sabes há assim tipo uma libertação de dementors neste momento e a ideia é tirar sugar ao máximo a nossa individualidade a nossa criatividade a nossa a nossa expressão este brilho que os seres humanos têm neles e a depressão é um exemplo disso tens uma sociedade altamente deprimida porque não há esse espaço de essência e de conexão quanto mais maquinizados nós nos tornarmos quanto mais desconectados da natureza quanto mais desconectados dos humanos quanto mais basta ver agora com a pandemia as pessoas estão cada vez mais agarradas ao telemóvel cada vez mais na dimensão digital não se pode esperar coisas boas daí e a manipulação vai ser absurda como tu disseste tu resumiste tudo muito bem o nível de conteúdos já são manipuláveis por humanos mas tu ainda tens humanos que são capazes de discutir com os editores e dizer olha não quero fazer parte disto ou tem que ir assim ou tem que ir a sabe se tu tens uma máquina completamente livre de fazer o que ela quiser e de reproduzir as fórmulas e os conteúdos que os chefes oligarcas decidirem perdemos a nossa voz perdemos 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 o jornalismo no sobre tchau Obrigado.